Alô, 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 metibola, te amo! Os petistas estão apavorados porque eu aprovei um requerimento pra auditar o cartão corporativo de Lula e o Tribunal de Contas da União foi muito veloz e já começou essa auditoria e eles estão apavorados com o que pode surgir desses gastos e o Lula sempre criticou o sigilo, na campanha disse que sigilo era coisa de bandido Mas agora mantém o sigilo nos seus gastos do cartão corporativo E já gastou mais de 12 milhões de reais E eu vou acompanhar aqui com vocês Algumas das reações dos petistas que estão aí dando xilique no Twitter Como sempre, né? Parece que tem gente que tem essa profissão de dar xilique no Twitter Porque é impressionante a quantidade de pessoas que ficam se ocupando disso Pra defender e puxar saco de político que tá no governo Mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal Você clicar no sininho pra receber as notificações Você compartilhar esse vídeo Lembrando que a gente tá lançando o documentário do Flávio Dino Pra você que quiser acompanhar o link vai surgir aqui Pra você clicar Também vamos ter um evento aí O Congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo Está chegando, vai ser em julho E o mês que a gente comemora a nossa Revolução Constitucionalista E o Congresso vai ocorrer no Obelisco Com exibição gratuita Pra qualquer um que for lá, que comparecer, que se cadastrar Do nosso documentário Em que a gente viajou o estado inteiro Pra contar a história da Revolução de 1932 Que se confunde com a história da industrialização da cidade e do estado de São Paulo Pra além disso, claro, você se inscrever no Clube MVL E receber em primeira mão as notícias dos bastidores de Brasília E assinar também a nossa revista Revista Ballet Que já tem mil assinantes fundadores dessa revista E a gente quer muito em breve Quando tiver mais assinantes Uma base de fundadores maior Lançar essa revista nas bancas de jornal Muito bem, eu apresentei um requerimento pra que o cartão corporativo do Lula Fosse, né, analisado, devassado pelo Tribunal de Contas da União E pra que a gente pudesse investigar eventuais irregularidades nos gastos desse cartão Já que, num período muito curto de tempo, ele já gastou 12 milhões de reais E já fez várias viagens internacionais ficando em hotéis de luxo E muitas vezes a gente sabe que o cartão corporativo é utilizado pra pagar essas hospedagens E a gente vai saber agora exatamente pra onde é que foi cada centavo gasto no cartão corporativo Lembrando que o cartão corporativo já foi objeto durante governos petistas Até de CPI E ministro já caiu por causa da CPI Ministro da Dilma já foi obrigado a devolver pros cofres públicos Dinheiro gasto irregularmente no cartão corporativo Já teve ministro que caiu A própria Dilma teve que ter uma força-tarefa gigantesca ali em 2008, 2009 Quando ela tava na Casa Civil, ainda era o governo Lula Pra que ela não fosse convocada nessa CPI do cartão corporativo Então é um instrumento que não é de hoje que dá margem pra muito escândalo Justamente porque é um gasto que o sujeito faz Era pra ser gasto excepcional Era pra ser gasto de menor valor Na concepção original do cartão corporativo Mas no final das contas acabou servindo pra que vários presidentes diferentes Utilizassem e abusassem desse cartão Pra pagar despesas muitas vezes de luxo E que não tem absolutamente nada a ver com a segurança nacional E que não precisariam ter sigilo Mas vamos lá, vamos ler alguns dos comentários O aprendiz em política diz o seguinte Por mim pode gastar muito mais Só dele ter salvo o Brasil da reeleição do Bolsonaro Nós temos uma dívida impagável com ele Então você quer pagar a sua dívida com Lula com meu dinheiro Com dinheiro pagador de imposto Se não fosse o Lula e o Supremo Talvez estivéssemos em uma ditadura hoje em dia Bota pra atorar Lula Eu e mais de 60 milhões elegemos e demos legitimidade Pra você trabalhar da forma que achar melhor Aquele safado É lembrando que a democracia não é a ditadura da maioria Então não é porque você e outros 60 milhões de brasileiros Escolheram o Lula pra comandar o nosso país Que ele tem carta branca pra fazer o que bem entender Rasgando a constituição e rasgando as leis Vai ter que cumprir a legislação sim E não é a sua vontade que vai mudar isso meu amigo O Guto diz o seguinte O Guto é ser o Guto do mal O Guto diz que sua vida deve ser muito triste É uma pena E aí o Vitor Moraes respondeu Feliz deve ser você com essa cara de que não toma mais de dois banhos na semana Primeiro assim, o que tem a ver Auditar o cartão do Lula Com minha vida ser triste ou minha vida ser feliz De fato, minha vida é muito triste De ser obrigado a pagar hotel de luxo pro Lula e pra Janja E se você é feliz tendo uma vida em que você é obrigado a pagar a vida de luxo do seu governante Então meu amigo, você é muito burro Sinto lhe informar que o senhor tem deficiências na sua capacidade cognitiva Que me parecem insanáveis O Antônio Carlos de Castro diz o seguinte Quando para de falar mal do Bolsonaro ou de sua família e age, atua bem Tá um pouco atrasado Mas tem um futuro só estar atrás do Marcel, André, Nicolas e uns outros 20 pra brigar por uma vaga no Senado Assim, primeiro, eu sequer posso brigar por uma vaga no Senado porque eu não tenho idade pra isso Segundo, se eu fosse brigar por uma vaga no Senado Eu não estaria atrás do Marcel porque ele é do Rio Grande do Sul Então eu não disputo com ele Nem do André porque ele é do Ceará, então eu não disputo com ele Nem com o Nicolas porque ele é de Minas Gerais, eu também não disputo com ele E o Nicolas também não tem idade pra disputar o Senado Então eu só atuo bem quando eu não tô denunciando escândalo de Jair Bolsonaro Lembrando que essa exata mesma devassa que eu propus pro Lula Eu fui relator também de uma devassa e do requerimento pra auditar o cartão corporativo de Jair Bolsonaro E o sujeito também fala como se o grande objetivo da minha vida fosse disputar uma vaga pro Senado Não sei de onde é que ele tirou isso da cabeça dele Mas enfim, tem um pessoal aí que escuta umas vozes diferentes aí na cabeça E fica dando esse tipo de comentário O Iago comentou o seguinte Que sono pesado foi esse que durou 4 anos, bicho Aí o Leonardo Tavares respondeu aqui Ele fez isso exatamente com o inútil do mito Tá com Alzheimer seletivo? Pois é, os petistas querem se fazer de vítima agora Esquecendo que eu aprovei a auditoria no cartão do Bolsonaro Inclusive com votos deputados do PT Então você deveria acompanhar o trabalho dos seus próprios parlamentares Seus representantes de esquerda pra saber Que o trabalho que nós fizemos na comissão de fiscalização na legislatura passada Foi irretocável, foi implacável Demonstrando exclusivos gastos abusivos por parte do Ministério da Defesa Com picanha, com vinho, com uísque, com cerveja Com ice, sim Tudo que nós demonstramos, tudo que nós levantamos em público Na legislatura passada Sem esquecer também que foi presidente da comissão de educação Que mais convocou o ministro da educação Pra dar esclarecimento sobre escândalo de corrupção E também presidente do FNDE Pra dar esclarecimento sobre escândalo de corrupção Então, sujeito que não acompanha a política Acho que você que tava dormindo nos últimos 4 anos E quer opinar agora sem saber de absolutamente nada Marcos Paulo disse o seguinte Pelo menos não tem nada em sigilo Pois é, mais uma vez um sujeito que não sabe de absolutamente nada Comentando, já que todos os gastos do cartão corporativo do Lula Estão em sigilo, né? Decretados por ele mesmo, né? Então deveria estudar um pouquinho mais Se não tivesse em sigilo, a gente não precisaria do Tribunal de Contas da União A gente mesmo aqui na Câmara dos Deputados Já pegaria o cartão corporativo Que estaria em público E a gente já faria o escrutínio aqui mesmo, né? E aí o sujeito diz Apoio plenamente Mas agora, que tal o pedir do governo anterior também? Também teve muitos gastos e suspeita de irregularidades Não, não teve suspeita de irregularidade Tive confirmação de irregularidade Graças ao meu relatório Que foi o que fiscalizou o cartão corporativo de Jair Bolsonaro Então nós já fizemos isso em relação ao cartão corporativo de governos países Por isso, gente, assim, é impressionante Quando eu fazia a fiscalização do cartão do Bolsonaro na legislatura passada Enchia de bolsonarista aí no Twitter pra me xingar Agora que eu faço da do Lula Enche de petista pra me xingar Ou seja, no final das contas As pessoas não querem que o seu político de estimação seja investigado E a gente tem aqui uma aula de como é que funciona o Twitter Gente que fica presa na sua bolha Que não conhece absolutamente nada sobre o trabalho do parlamentar que eles estão falando Ou mesmo sobre o que foi feito e o que não foi feito pela Câmara dos Deputados Em relação ao Presidente da República e o seu cartão corporativo Vai lá, comenta Como se soubesse daquilo que está comentando Não tem a menor ideia do que está falando Mas está lá defendendo seu político de estimação JB diz Fico triste quando vejo um jovem seguir o caminho que você escolheu Sua família lhe educou muito mal Mas você ainda pode virar esse jogo Vê se melhora, rapaz Espera aí Eu estou propondo uma fiscalização num cartão corporativo que tem indício de irregularidade E isso significa que minha família me educou mal Assim, pelo amor de Deus, cara A família que educou mal foi a sua, cara Primeiro assim, pela maneira sofrível Como você escreve, né E segundo, por ter esse julgamento tão tortuoso Em relação ao que deveria ser o trabalho de um deputado Que é justamente de fiscalizar O de qual é, disse o seguinte Bom, não estou achando ruim não Desde que não corte nenhum programa igual ao governo anterior Que não volte verba alguma em nenhum ministério Principalmente saúde, educação e segurança pública Primeiro que o cartão corporativo não tem absolutamente nada a ver Com corte ou com aumento de verba em nenhum dos ministérios E mais do que isso, vale lembrar Que um dos maiores cortes que já houve na educação brasileira Eu sei bem disso, que eu já presidi a comissão de educação Foi durante o governo Dilma E mais do que isso, este governo fez O que nem Michel Temer, que propôs uma regra fiscal muito mais rigorosa Fez, que foi colocar o Fundeb, a educação básica Dentro do teto de gastos proposto no arcabouço fiscal de Fernando Haddad Então, gasto com eleição, com fundão eleitoral Tá fora do teto Mas o PT colocou a educação básica dentro do teto Coisa que nem o Temer, que propôs uma regra fiscal séria Diferente dessa piada proposta pelo PT, fez Então, se você tá preocupado com a verba da educação Tenho más notícias pra te dar, meu amigo A regra fiscal atual é pior pra educação Do que foi a de Michel Temer Que não limitava o empenho e o gasto E o investimento feito pelo Fundeb na educação básica E ainda permitia aumento de investimento na educação Como houve logo depois do ano da aprovação do teto de gastos Aí um sujeito mais um falando que não foi decretado sigilo Foi sim, não sabe do que tá falando Essa não é nenhuma questão de opinião É uma questão de fato A Lu Petista diz 12 milhões em 4 meses Pra custear as despesas de 37 ministérios Eu achei até bem razoável Mas é bom fazer auditoria pra constatar Que ele não gastou 600 mil reais Em uma única ida na padaria Com um miliciano que você elegeu em 2018 Eu tenho más notícias pra te dizer O Lula gastou mais do que o Bolsonaro Então, se você tá achando pouco O quanto ele gastou no cartão corporativo Você deve elogiar ainda mais o governo Bolsonaro Em razão desses gastos Ou seja, mais uma vez, mais um sujeito que não sabe absolutamente nada do que tá falando E vamos constatar sim Se não teve gasto abusivo Porque assim, na minha avaliação De todas as viagens que ele já fez De todos os hotéis de luxo que ele já ficou Primeiro, já tem irregularidade no sigilo Porque sigilo é um caso excepcional Que diga respeito à segurança nacional E segundo, também Não pode se fazer gasto de luxo com dinheiro público E decretar o sigilo disso Só pra esconder uma vida luxuosa De um discurso de alguém que diz Defender o trabalhador Aí lá o Jotinha A coisa de criança ranhenta É, realmente a criança ranhenta Quer investigar 12 milhões de reais gastos Pelo presidente da república Pra saber se esse dinheiro tá sendo bem empenhado Nossa, que coisa de criança ranhenta Quando o Bozo na presidência não viu esse teu empenho É, não viu porque não tava acompanhando Quando era o Bolsonaro você fez o mesmo? Sim Veja, pesquise Que você vai saber que sim É lógico Só porque gastou no Palácio da Alvorada Que estava tudo cagado E com estadias Por conta de não poder mudar Agora farra no cartão corporativo do governo passado Então, só lembrando você Que este gasto foi maior no cartão corporativo agora Do que foi no governo passado No primeiro ano de mandato E, além disso, sim Não tá no Palácio da Alvorada Naquela cena ridícula que a Janja fez ali De mostrar Olha, tem uma infiltração no palácio aqui Olha esse imóvel aqui Como tá desgastado Isso aí não é desculpa pra ficar fora do Palácio do Planalto É um palácio Que tem camas já luxuosas Que tem sofás luxuosos Que a Janja fez questão de substituir Por sofás ainda mais luxuosos De 60 mil reais Com controle remoto E camas ainda mais luxuosas De 40 mil reais E este aí Não é um gasto excepcional Justificado Porque o tadinho Ele é um sem palácio Como ele disse E não poderia, né Ter economizado no cartão corporativo O Pedro Maçom disse Fala e fala Mais Mais com i Já tá errado aí E já faltou uma vírgula também A única coisa que sai da sua boca São críticas Quando você realmente vai trabalhar em prol Ao Brasil Em prol do Brasil, né E para de ficar com gracinha Isso, faltou uma interrogação Para de ficar com gracinha Tentando se aparecer Ponto, três exclamações, né Ou é esse ponto Ou são as exclamações Você precisa se decidir entre um deles E mais do que isso, né Eu sou parlamentar de oposição Quem tem que fazer propaganda do governo É a Secretaria de Comunicação É o líder do governo Não sou eu Eu tenho que fiscalizar as ações do governo E eu só critico por quê? Porque eu sou de oposição A oposição só critica? Não A oposição pode elogiar Quando o governo acerta O problema é que o governo Lula Não acertou em nada até agora Então não há nada que se elogiar Ponto Acabou É esse o meu ponto Por isso que eu só apresento críticas Todas as minhas críticas São muito bem fundamentadas Se você quiser debater o mérito De cada um delas Eu tô mais do que preparado O problema é encontrar líderes do governo O último projeto que o governo aprovou Aqui na Câmara dos Deputados Eu vou te falar o seguinte Uma emissora me convidou pra um debate E depois me disse Que consultou 53 deputados do governo Se eles queriam debater comigo Todos eles negaram E não teve debate Então pra você ter uma noção De como até os seus representantes governistas Não tem capacidade De debater os projetos no mérito E você muito menos Você já demonstrou muito claramente Que se quer escrever um tweet Você teve a capacidade De um tweet Um tweet Isso aqui não é nem um parágrafo Você já foi capaz Acho que de matar Umas três ou quatro vezes A língua portuguesa Então sem dúvida nenhuma Mérito de projeto Você nem sabe nem superficialmente Quais projetos foram aprovados Se for debater no conteúdo Ainda meu amigo Então é isso meus amigos É duro fazer o trabalho Aqui na Câmara dos Deputados Um monte de gente criticando Sem saber do que tá falando Mas a gente vai seguir firme E vamos descobrir sim Todas as ilegalidades Irregularidades Do cartão de Lula Vai ter que devolver Todo o dinheiro que gastou Irregularmente sim E vai ter que levantar O sigilo sim Das despesas Que não podem ser sigilosas Porque não dizem respeito A segurança nacional Beleza gente? Um abraço Até mais E vai ter que levantar 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 Tchau, tchau.